Nunca passava pela minha memória de um dia nós ter um colégio desse aqui, um prédio grande desse aqui no nosso povoado, né? Nunca passava pela minha cabeça de um dia nós ter isso aqui. Antes não era assim, né? A gente contava só com esse daí da prefeitura, mas Deus abriu as portas e conseguimos. Vimos com a água também, com esse poço maravilhoso que eles fizeram, construíram aqui pra nós aqui. Acabou que fica muito feliz com a água em casa. Tem bastante água que dá só pra água ainda. Do jeito que ela é, a gente faz de tudo pra dar o melhor. É sensacional a gente ver essa alegria na nossa comunidade. Melhorou tudo, a população melhorou tudo, cresceu o povoadozinho de Ponta de Areia. Melhorou tudo, a população melhorou tudo, cresceu o povoadozinho de Ponta de Areia.